É isso aí rapaziada, antes do vídeo galera, participa aí da nossa Rifa Rifa Rádio Sampedeo completa galera, com luneta multi anti-impact, luneta QGK 3x9x40, link na descrição e no comentário fixado galera Fala rapaziada, já estamos aqui na selva galera, chegamos aqui na selva Trazimos um pouco, mas 6 e 9 agora É só organizar aqui galera, deixa eu agitar aqui, ainda tocar Vamos ter feito um girar ali, não fiz ainda Vamos esperar aqui galera, ainda tá a truva ainda, olha a selva aí Pode depender do que vier galera, se não vier, se não aparecer essa beleza aqui Eu já vou pegar essa selva aí e mudar o lugar Hoje eu vou mudar duas selvas Mas, olha aí galera Tá meio que lá já Tá hora de aquietar já galera Estamos aqui na tocainha Olha o que vai render aí galera Trouxe aqui mais comida Queco, mi, mandioca pra botar outras selvas Essas estão ruins galera, mas todo mundo Todo mundo tá matando galera, batendo a Isabelê com o Tias Todo mundo aqui na região, só não eu ainda Todo mundo já tá conseguindo pegar uma aí, duas E eu ainda nem vi ainda Mas vai dar certo Não entrou a temporada direito ainda Porque todo mundo tá pegando cuti e tudo Vamos voltar galera Hoje eu vou mudar a selva Por isso que eu vim de manhã Pra esperar Depois da esperada Depende do que vai render E mudar De tarde não dá Porque de tarde a gente já sai da selva Escurecendo Não tem como Mudar a selva Vim de manhã Isso aí meus amigos Os cancão tão batendo pra lá Um zoado Porco Porco Passando aqui É andorinha Já tem durinha Isso aí meus amigos Aguarda aí Olha o que vai render aí na selva Forte abraço a todos Até já Tchau 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 Tá roubando aí galera Um pé roxo Deixa eu ver com escura Olha aí Tá com escura ainda galera Mas Consegui abater ela aí A imagem ficou Meio coisada Ainda tá escura ainda É roxinha Frito garantido Menino Chama São agora galera Ainda que é 6h24 Galer Só aqui Só agora Vim apontando Isso aí meus amigos Aguarda aí E vamos que vamos Vim apontando Rapaziada Me diz uma coisa Rapaziada Como é que é uma porra dessa galera Você viu que eu efetei o disparo Nessa lambuzão Gorda galera Gorda Gorda Pé roxo mesmo De parabéns Pé roxão aí Galera Mas adivinha Mas adivinha como que aconteceu Pois eu não esqueci a munição Vim só com tiro E agora se o onça me botar por aí Tem que resolver no colo e no rei cego Esqueci Eu comecei a me agitar a 3h da manhã Galera Sai de casa 4h Uma hora Eu não consigo Olha Esqueci da munição Galera Tem liga aqui Poder a gente matar algum porquinho Um cai tituzinho Quem sabe dá sorte aí na marca Não sabe Tem a bomba A chave A chave é de bicicleta É A chave de bicicleta E E só A sacolinha da lanterra A lanterra Uma aguinha ali Cadê a munição Agora galera O jeito é O jeito é É parte de ir para outro Outro negócio Porque sem munição não dá Sem alimento não dá Rapaz ainda dá para pôr duas vezes Se poderá ferir Agora galera Tu é doido Uma mancada dessa galera Mas fazer o que né Vamos que vamos Aguarda aí Bota para atorar Fala rapaziada Galera Como é que pode Como vocês viraram A munição Esqueci a munição em casa Eu estava Entrei para aqui Para abrir uma pinicada Para tirar essa salva daqui E botar lá no fundo Depois vem ver galera O que aconteceu Enquanto eu estava trabalhando Dura ali Quando eu estava trabalhando Dura ali Abrindo a pinicada Olha quem andou aqui Degustando aqui Hum Chama Olha Zabelona Olha Olha Enquanto eu estava Suando a camisa Galera Achei um ponto top Mas não vou mudar Essa renda não Galera Eu boto duas Galera Uma aqui E outra mais para lá Eu acho que é galera Eu vou manter essa aqui Galera Manter essa aqui E outra lá para frente Acho que é Não sei se essa de lá Vai tomar o carreiro Tá de cá Né galera Tu é doido Moço Enquanto eu estava Eu saí daquela Essa aqui de outra Aquela Que foi o maior sucesso Ano passado A tocanha lá Isso aí galera Eu acho que eu vou Não sei se eu coloco Duas aqui Acho que eu vou colocar Essa aqui Outra lá embaixo Para ver se Como é que fica aí Viu Então galera Forte abraço a todos Muito obrigado aí Pela audiência galera No Maté Maté Um grande ano Porque Parece que vem mais Galera Ela veio de lá Ela veio de lá Só que parece que é aqui Meu Deus do céu Só que parece que é aqui Tem rastro e o outro Tu é doido Tá minando Essa aí galera Será por aqui Forte abraço a todos Até a próxima